Queridos irmãos e irmãs, vamos acolher mais uma vez a palavra de Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração para que na escola de Jesus, na escola do Evangelho, aprendamos as lições do amor, da fraternidade, da solidariedade, lições de fé e de confiança em Deus. Nós estamos na primeira leitura acompanhando a história de Davi, o grande rei de Israel. Ontem nós ouvimos o confronto entre Davi e o gigante, entre Davi e o filisteu e falamos dessas duas perspectivas de vida que nós encontramos no texto, na narrativa, a fé de um lado, representada por Davi que confiava totalmente em Deus e do outro lado, o filisteu que confiava nas armas, na força, nos recursos humanos. No texto de hoje, nós temos uma história que se desenvolve entre Jônatas, assim a gente pode entender, e seu pai Saúl, aqui nós podemos então fazer este paralelo, comparar a atitude de um e de outro, de um lado Jônatas e do outro lado, Saúl. Jônatas representando a amizade, onde a amizade, a verdadeira amizade pode levar as pessoas. E do lado de Saúl, o ciúme e a inveja. São sentimentos que nós todos experimentamos na vida. Nós experimentamos sentimentos de afeição, de amizade, algumas pessoas nós gostamos, nós acolhemos, temos facilidade de conviver com elas, pessoas que despertam os nossos sentimentos bons, mas também nós enfrentamos desafios, situações de vida que nos despertam ciúme, inveja, e esses sentimentos estão bem representados na história de hoje, e a gente quer aprender com eles. O que aconteceu? Saúl já estava deixando a sua função de rei. E, na lógica, deveria transferir a sua missão para o filho Jônatas, e não foi isso que aconteceu. Deus escolheu Davi. E, com a vitória de Davi, Davi então derrotando o Filisteu, então ele começou a ser bastante elogiado. E, Saúl viu isso. Vocês imaginem a cena, as mulheres de todas as cidades de Israel, vocês imaginem em festa, saíram ao encontro do rei Saúl, foram até o rei dançando, cantando, alegremente, ao som de instrumentos musicais. E qual era a música, o que elas cantavam, enquanto dançavam. Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Isso encheu Saúl de sentimentos, de raiva, de inveja e de ciúme. Às vezes, quando nós escutamos elogios sendo dirigidos a pessoas diferentes de nós, isso desperta em nós ciúme. Isso no ambiente familiar é muito comum. Então, se tem uma pessoa dentro de casa que se destaca num determinado serviço, e quando chega alguém para elogiar aquela pessoa, aquela pessoa fica feliz porque foi elogiada, mas os outros facilmente veem crescer em seu coração o sentimento de inveja e de ciúme. São sentimentos que fazem parte da vida humana, desde o tempo do rei Davi e muito antes disso. E são sentimentos que nós experimentamos com muita clareza e, às vezes, com muita força em nossas histórias familiares, em nossos relacionamentos. Saúl, então, ficou tão encolherizado, diz a palavra, ficou tão revoltado com aquilo que ele escutava a respeito de Davi, como se Davi fosse uma ameaça, um jovem. Então, sendo elogiado desta forma, o menino que está começando agora a vida, então, comparado comigo, ele fez muito mais do que eu, ou ele pode muito mais do que eu, e aí tomou a decisão. É onde pode levar o ciúme, onde pode levar a inveja. A decisão de matar Davi. Tinha sido elogiado pelo próprio rei, por causa da vitória, mas, logo em seguida, cresceu no coração de Saúl, cresceu no seu interior, o desejo de eliminar, de matar Davi. E, às vezes, é isso que nós fazemos. Nós não tiramos a vida da pessoa, mas nós matamos a pessoa dentro do nosso coração. Às vezes, os ressentimentos começam histórias desse tipo. Então, a gente já não olha mais para aquela pessoa com o mesmo olhar. A gente começa, então, a isolar a pessoa. A gente desvia o olhar, a gente evita momento com aquelas pessoas. É a forma que nós temos de matar silenciosamente e sem culpa pessoas que, de certo modo, despertam em nós sentimentos de inveja, de raiva, de ciúme. Isso continua acontecendo nas nossas vidas. Muito bem. Do outro lado, nós temos Jônatas, que diz a palavra, amava Davi profundamente. Se a gente pensa bem na história, Jônatas deveria ter ficado, ele, com raiva de Davi, porque Davi era um rival, estava tomando o lugar que seria dele, na lógica. Ele estava assumindo o reinado de Israel, e ele, como filho do rei, Jônatas, na lógica, seria ele, então, o novo rei. Mas, por causa da amizade, por causa da afeição, ou seja, é um sentimento positivo, que cresce dentro de nós e que faz-nos perceber a qualidade do outro, a beleza do outro, a riqueza do outro. Quando você tem simpatia, quando você tem proximidade, você começa a perceber aquilo que, às vezes, o outro tem escondido dentro de si, você consegue despertar a pessoa para a vida. E Davi, então, foi esta pessoa que foi descoberta em suas qualidades, em seu interior, pelo grande amigo que se tornou, Jônatas, que foi, então, interceder por ele. Foi procurar o pai para mudar a decisão do pai. Foi, então, defender aquele que era seu rival, vamos assim dizer. Então, Jonas, conversando com o pai, expondo toda a situação, como que Davi realmente era querido, como que ele merecia a atenção, o respeito também. Saúl, então, decidiu não mais matar Davi. Então, aqui nós temos uma história que, apesar de ser bastante distante de nós, em termos de tempo, até mesmo de cultura, porque nós estamos falando em acontecimentos antigos, mas são sentimentos que aparecem com muita clareza nas nossas vidas. E a gente percebe também como é que Deus vai construindo a história do povo, também acolhendo, acompanhando com muita paciência esses sentimentos que, às vezes, são negativos, mas que, se forem bem administrados, podem também fazer surgir coisas boas. Nós não podemos ser guiados pelas nossas paixões. Esta é a grande lição. Às vezes, esses sentimentos surgem dentro de nós, mas nós não podemos tomar as nossas decisões a partir de sentimentos negativos. Nós temos a nossa razão. Nós temos a nossa fé. Nós temos que ser maduros, equilibrados. Nós temos que pensar melhor antes de tomar as decisões. Então, se Saul seguisse esse impulso do seu coração de raiva, de inveja, de ciúme, ele poderia ter, nesse momento, cometido um mal, mas porque ele se abriu a palavra sensata do filho, ele foi capaz de ouvir, então, também, ele mudou a sua sentença, mudou a sua decisão. São lições muito claras. São acontecimentos, assim, bem próximos de nós, porque é o que nós, também, precisamos fazer. Se nós tivéssemos a capacidade de refletir melhor, antes de agir, os nossos relacionamentos seriam outros, porque, muitas vezes, na hora do impulso, a gente toma decisões, e depois de decisões tomadas, nós percebemos que nós não fizemos o melhor, nós ficamos ressentidos, arrependidos, porque falta-nos essa capacidade de primeiro pensar, de primeiro refletir, antes de agir, para que as nossas ações sejam melhores, discernidas, e sejam bem-conduzidas, e para que não sejamos, também, escravos, das nossas paixões. E Deus vai, então, conduzindo, a história do povo de Deus, a história do seu povo, em meio a todos esses sentimentos, que, quando bem-direcionados, podem, também, produzir o bem. No Evangelho, nós temos uma virada, vamos, assim, também, dizer, nós sabemos que, no Evangelho de Marcos, Jesus, apresentado, como o grande mestre, que ensina, não apenas, por meio de palavras, mas, também, com ações. Jesus, ensina, agindo, né, Ele ensina, com palavras, mas, também, com gestos concretos. Isso, apresentado, de forma, assim, mais enfática, no Evangelho, que nós estamos acompanhando, que é o Evangelho de São Marcos. nos primeiros capítulos, nos últimos dias, nós encontramos, Jesus, enfrentando, os mestres da lei, né, os fariseus, que questionavam, a sua conduta, quando, fazia o bem, em dia de sábado, por exemplo, não se podia fazer isso, e Jesus, já havia anunciado, nós, também, já ouvimos, que não, era possível, é, colocar, remendo novo, em roupa velha, vocês estão lembrados, já ouvimos isso, era preciso, então, buscar uma outra forma, de anunciar o Evangelho, porque, as estruturas, judaicas, arcaicas, enfraquecidas, não, estavam, acolhendo, com liberdade, com criatividade, com alegria, aquilo que Jesus, estava ensinando, ele, ao contrário, estava enfrentando, resistência, né, da parte, dos líderes religiosos, então, o que é que nós percebemos, no Evangelho de hoje? Jesus, então, começou, a, dirigir, sua palavra, a muita gente, da Judéia, ele vai abrindo, né, o seu campo de ação, de Jerusalém, da Indoméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro, e Sidônia, pessoas que foram até Jesus, porque tinham ouvido falar, de tudo o que ele fazia, então, ele começou a despertar, o interesse de pessoas, que inicialmente, nem era por causa da fé, mas por causa dos benefícios, que as pessoas alcançavam, milagres, curas, então, pessoas começaram, a se aproximar de Jesus, e ali, Jesus, então, começou a criar, um outro ambiente, para poder anunciar, o Evangelho, para poder anunciar, a Boa Nova, ele vai descobrir, ali, muitos discípulos, que se abriram, e foram crescendo, também, no entendimento, de sua missão, porque, de fato, roupa nova, ou remendo novo, tem que ser colocado, em pano novo, ou seja, é preciso buscar, situações novas, para que o Evangelho, possa realmente acontecer, então, nós temos que tomar o cuidado, para não agirmos, como, pano velho, ou seja, temos que nos abrir, totalmente, mudar as nossas estruturas, para que possamos, acolher a novidade, do Evangelho, se não mesmo, pode acontecer, conosco, a graça de Deus, está entre nós, e nós precisamos, acolher a graça, nós queremos, acolher o Espírito, queremos acolher, a palavra de Jesus, para o reino, para que o reino de Deus, aconteça, entre nós, né, então, aqui nós temos, essa mudança, no Evangelho, da agora para frente, Jesus, vai abrir um pouco mais, o leque, vai buscar outras regiões, outros povos, outras pessoas, para convidá-las, a conversão, então, vamos nos colocar, diante de Deus, para que sejamos, maduros, nos nossos relacionamentos, para que possamos, fazer sempre o bem, vencer, sentimentos negativos, de ciúme, de inveja, de ressentimento, e vamos também, pedir a Deus, que nos conceda a graça, de acolhermos, de forma total, de forma completa, inteira, a mensagem, de Jesus, que convida a todos, a conversão, louvado seja, o nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, vamos fazer, as nossas preces, com muita confiança, apresentemos, ao Senhor, nossos pedidos, nos comurdos, ou seja, Obrigado.